Fala aí pessoal, beleza? Passando aqui para deixar o recado que estamos fazendo o máximo de esforço para a realização dos 26 anos de Paulão Fight, dia 29 de julho, dia municipal do MMA, na cidade de Ponta Grossa, o evento do MMA mais antigo da América Latina, quarto mais antigo do mundo em ação. Estamos aí correndo atrás para ver se conseguimos a liberação da Secretaria de Esportes do Paraná, a Secretaria de Saúde do Paraná, devido a toda essa pandemia aí, mas se Deus quiser vai dar tudo certo aí, vamos conseguir realizar o dia municipal do MMA na cidade de Ponta Grossa, 26 anos de Paulão Fight, As trações especiais aí irã Taz, Rani Rex, Rickson e King, Paulão Imperador e Raikon de Leste. É imperdível, hein? Família do MMA em ação no evento mais antigo da América Latina, 29 de julho, dia municipal do MMA em Ponta Grossa. Valeu, galera, grande abraço a todo mundo aí e se Deus quiser logo postaremos aí o card e mais informações sobre o evento. Valeu, abraço, rei, caveira!